Quando você fala, usando o adjetivo, você vai usar o adjetivo com GÁ. O que significa isso? Aquela montanha alta Corrige pra mim, corrige pra mim. Não corrigiu pra mim. Ah, hoje. Deu, peraí. É alta. Agora você corrige pra mim? Peraí. Corrigiu, muito bem. Aquela montanha alta. Aí quando você fala da altura, você fala que SE GÁ TACAR SE GÁ TACAR Vou deixar o canjinho pra ficar menos confuso. Isso aqui vai significar alto de altura humana, entendeu? Alto de altura humana. SE GÁ TACAR. Você pode lembrar disso com alto de altura humana. OK. SE GÁ TACAR. Isso é baixo de altura humana. Baixo de altura humana, isso. Exatamente. Aí você pode falar. Exatamente. Ano. Tó. Vá. C-H-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A. Isso. Aquela pessoa é alta. Aquela pessoa é alta. O que foi? O EH de novo. É porque quando eu escrevo em japonês, ele não entende acento. Ele não sabe o que é acento. Aí eu escrevo o E porque o Word entende que é pra corrigir pra E. e », ». Aquela pessoa é alta. A onive do A, cen화, efloita, aquela pessoa é baixa. . Baixa. Aquela pessoa é baixa Dizia a altura Então C C é costas Costa, C é senaca Aí Você fala da altura dos ombros Você fala que tem ombros baixos Ombros altos Ok, sim Dos ombros não, né? Das costas, né? Costas altas, costas baixas Aí é assim Aí você Lembra que o Hikui e o Takai Também vão servir pra essa questão De altura, não só A altura, não só a altura Alta dessas coisas, dos prédios Não sei o que, mas das pessoas Mas aí você não pode dizer que a pessoa é Takai Você tem que dizer que a pessoa É cega Takai, a pessoa é cega Hikui E por aí vai Uma particularidade E a pessoa é cega Tchau E aí E aí